O irmão vai ter que sair daqui, vai ter acesso para o povo passar bem na hora. Bem ligado. Ó, Dio! Ó o currinho, o currinho já não... Batei no braço, Dio. Ah, não! Resultado! Desultado! 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 Desculpa, Dio. Desculpa, Edu. Você mora na barragem. Filma, né? Filmario? Oi Jiri! Olha Jiri! Lista. Tc… Dois! Isso. Ó, a gotta. Boa, a testosterona! Irmão aqui, cachoeira Véu da Noiva, aqui na Serra do Suporte, estou fazendo um passeio aqui com meus clientes.